Oi gente, voltei com a nossa primeira opção de maquiagem pro Réveillon e dessa vez eu quis trazer pra vocês uma opção de maquiagem um pouco mais dramática e o melhor de tudo é que eu só fiz com produtos baratinhos e acessíveis como vocês amam e se vocês gostaram, não esquece de deixar aquele like pra mim e também se inscrever no canal Hoje a gente vai usar somente a famosíssima e queridíssima paleta da Belly Angel eu vou começar com esse tonzinho de marrom mais quente e mais claro e a gente vai fazer um olho um pouquinho diferente do que eu tô acostumada porque eu vou aplicar esses tons de marrom somente no cantinho externo eu não vou trazer pro côncavo inteiro e nem pro cantinho interno então eu apliquei primeiro com o pincelzinho de esfumar mais fofinho e agora com esse tom de laranja bem quente eu vou aplicar somente ele no cantinho externo e abaixo daquele primeiro tom de marrom pra começar a definir mais esse cantinho externo e volto com o pincel anterior e dou aquela boa e velha esfumada feito isso eu vim com um tonzinho de marrom mais escuro e eu vou aplicar somente ele no cantinho externo bem abaixo do côncavo e com um pincelzinho bem pequenininho de esfumar e novamente vou voltar com o pincel anterior e vou dar aquela boa e velha esfumada pra tirar a marcação dá um pouco de trabalho fazer essa técnica de maquiagem mas é assim mesmo, tem que ter paciência a estrela da maquiagem vai ficar por conta desse brilho da Colos que eu não me lembro o nome, mas eu vou deixar aqui embaixo e ele é tão pigmentado que ele nem precisa de fixador gente, olha que coisa mais linda eu tô aplicando somente com meus dedos mesmo pra deixar bem pigmentadão e tô pegando um pouquinho no pincel só pra colocar naquelas áreas onde meu dedo não tem muita precisão pra colocar feito isso eu vim com um delineador em gel vou fazer um delineado bem fininho em toda a minha raiz de cílio, quase que não sai e pra dar aquela boa e velha esfumada ali no cantinho externo eu vou pegar a sombra preta da paleta e vou fazer aquela espécie de delineado que some ali no cantinho externo sempre tomando cuidado de esfumar muito, muito bem, gente não adianta, tem que ter paciência mesmo porque senão o negócio não fica bom vou usar essa máscara da Tracta que é o lançamento da marca vou aplicar ali nos cílios superiores e os cílios que eu optei por usar essa maquiagem foi o Minx 2.0 da Social Eyes tô começando a preparar minha pele com o primer da Ruby Rose e a base que eu vou usar hoje vai ser a minha queridinha da Vult a HD na cor B25 e eu optei por usar essa base com um pincelzinho Kabuki porque eu queria um pouquinho mais de cobertura e estou espalhando ali em todo o meu rosto com um pincelzinho dando batidinhas esse pincel é do Kit Pausa para Feministas vou deixar os pincéis usados aqui embaixo juntamente com toda a lista de pincéis não, de produtos usados já tem resenha dessa base inclusive no canal vou deixar aqui caso vocês tenham interesse em conferir enfim, feito isso eu vou aplicar meu corretivo hoje eu vou usar o da linha Bruna Tavares na cor BT35 vou aplicar ali na região das olheiras fazendo aquele triângulo invertido e também no centro do rosto para iluminar o centro do rosto também e vou fazer um contorno cremoso hoje também porque fazia tempo que eu não fazia e eu queria uma maquiagem mais ousada assim, mais dramática para festas para festas não né gente para a gente entrar no ano novo sim maravilhosa e aí eu apliquei ali na testa na região das bochechas e também nas laterais do meu nariz esse é o corretivo da Tracta se eu não me engano é o médio não, é o marrom 5 mas eu vou deixar aqui embaixo para vocês e eu estou espalhando tudo isso com uma esponjinha umedecida essa é a Penélope da JB Cosmetics nessa hora, assim como no olho tem que ter paciência e tem que ficar um pouquinho de tempo ali porque senão o contorno fica marcado e fica aquela coisa mais esquisita do mundo então eu gosto de vir primeiro com a esponjinha dando batidinhas e tirando bem a marcação do corretivo espalhando bem na pele e eu também vou voltar com o pincel Kabuki que eu apliquei a base e vou só garantir ali que não vai ficar nenhuma marcação nesse contorno feito isso eu vou selar a minha pele e eu vou usar o pozinho artístico da Vult primeiro eu vou aplicar ali na região abaixo dos olhos com a esponjinha que eu espalhei os corretivos e para selar o resto do rosto eu vou pegar um pincelzinho de pó normal e vou selar todo o meu rosto com este pó é um pozinho translúcido que também tem resenha aqui no canal para fazer o meu contorno seco hoje eu vou usar a paletinha de contorno da Ruby Rose vou pegar esse tonzinho de contorno e vou aplicar ali na região onde eu apliquei o contorno cremoso, o corretivo para intensificar e para fazer com que ele dure por mais tempo e também ali na mandíbula e com o pincelzinho menorzinho eu vou fazer o contorno das laterais do meu nariz para terminar meus olhos eu vou pegar o lápis preto Mega Impact da Avon que eu amo vou aplicar na minha linha d'água e eu vou fazer basicamente tudo que eu fiz em cima então eu vou começar com aquela sombra primeira sombra marrom mais quente e com o pincelzinho lápis eu vou esfumar depois eu vim com aquele tom de marrom mais escuro que foi o que eu apliquei no cantinho externo e com o pincelzinho de topo reto eu vou aplicar só até a metade fazendo esse mesmo formato que eu fiz em cima só aplicando até a metade do olho que é para aumentar o olho volto com o pincel e esfumo tudo e para finalizar eu vim com a sombra preta e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a sombra marrom vou aplicar ali com o pincelzinho de topo reto só até a metade do olho e volto novamente com o pincelzinho lápis esfuma esse negócio aí até ficar bom gente para finalizar eu vou pegar esse super brilho do Boticário e eu vou aplicar ele no cantinho interno só para fazer um pontinho de luz porque no novo merece né gente quanto mais brilho melhor no novo vou finalizar com máscara de cílios nos cílios inferiores e para terminar minha pele eu vou pegar o duozinho de contorno da Belle End eu vou usar o tomzinho de contorno como blush porque eu amo esse tom de contorno como blush e eu vou usar a paletinha da Ruby Rose e o tom Bronze Asteroid para iluminar vou aplicar ali acima da minha maçã também acima dos lábios não sei o que diabo que eu estava olhando ali em cima e eu também vou aplicar na pontinha do nariz e também no centro para finalizar essa maquiagem eu escolhi esse batom da Kiss New York da coleção deles da Ruby Kisses da linha deles de maquiagem não me lembro o nome neste momento mas eu vou deixar aqui embaixo eu achei que esse batom é maravilhoso mas duas coisas que eu não gostei desse batom foram o cheiro e o aplicador que eu achei muito ruim de aplicar enfim a maquiagem está pronta espero muito que vocês tenham gostado muito obrigada por assistirem um beijo e até a próxima tchau 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 Tchau